É isso aí, Edu. Estamos ao vivo. Ah, claro que tá com fone. É isso aí. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Boa noite. Sejam bem-vindos à décima live. Essa é a live que nós vamos falar do assunto polêmico, tamanho do aro, né? Que bike que eu compro, que bike que eu uso, 26, 27,5, 29. É um assunto que ainda hoje gera bastante polêmica. Tem os prós e os contras, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. É isso aí. E aí a gente volta. As bikes aro 26 demoraram para se aperfeiçoar e elas conseguiram um bom espaço aí no mercado por muitos anos. Então não foi da noite para o dia. Elas foram se desenvolvendo aos poucos. Ficaram maravilhosas. E aí, tempo depois, surgiu a aro 29. A princípio, muito tosca, ruim demais, derivada da aro 26. Simplesmente alongaram o quadro e colocaram uma roda maior. Então ela tinha N defeitos e ninguém conseguia se entender muito bem com esse tipo de bike. Com mais tempo, eles foram aperfeiçoando, desenvolveram a geometria própria, adequada para esse tamanho de rodas. Assim como as relações também, né? Porque antes era tudo daro 26, inclusive pé de vela, coroa. E notaram que é necessário realmente ter uma combinação mais proporcional ao tamanho das rodas. E assim fizeram. E hoje é uma bike maravilhosa. Para dar uma chacoalhada no mercado e também para calar a boca daqueles que não gostaram de uma bike tão grande, lançaram o 27,5. Uma bike muito legal, mas que não pegou muito no Brasil. Apesar de que tem seus amantes, né? Eu sou um dos que adoram esse tamanho de bike. Porque ela é mais que a 26, né? Então ela já consegue encarar obstáculos maiores, dificuldades maiores. Rende um pouco mais, principalmente na subida. Mas não é tão gigante quanto a 29. É, exato. Porque o pessoal tem medo, né? Ou vai pela modinha, né? O cara às vezes prefere trocar uma 26 boa que ele tem lá, com um conjunto bom, por uma 29 bem prática. Só para estar na moda, né? É, só para estar na moda. E o que você fala para o pessoal sobre isso, né? É, realmente... As partes de entrada eram 29. Existe aquela coisa, né? Se você vai participar de um passeio ciclístico, um passeio com a galera, esses passeios noturnos, ou mesmo diurnos, andar na terra, e todo mundo vai de 29. Se você for de 26, tem que ser um passeio bem light, bem neutro, para você não levar bucha, né? Porque se for aquele passeio que o pessoal enfia o pé mesmo, que é andar muito rápido, principalmente aqui na cidade, é difícil acompanhar de 26, né? O cara tem que se esforçar bem, tem que ter perna, porque é uma questão de proporção mesmo. A roda maior, principalmente em circuitos longos, acaba rendendo mais, né? Mas se for para trabalhar, se for para um rolê de vez em quando, para andar no parque, a 26 ainda é uma super opção. É, legal. Edu, vou só interromper um pouquinho, porque na última live que a gente fez, várias pessoas ficaram com dúvida, né? Sobre um... Apareceu a 5 reais, lá no cantinho, né? E aí o pessoal ficou em dúvida... O que é isso, né? É, então... Mas o que é isso aí? Então, é só para esclarecer, isso daí é o superchat. O YouTube já liberou, né? E como nós somos um canal que já tem mais de 10 mil inscritos, você pode fazer contribuições para pedaleria através do chat, né? Então, nesse caso aí, eu não lembro o nome da pessoa que fez a contribuição, mas ele clicou lá, escolheu a contribuição de 5 reais, pode partir de 1 real até X, e aí ele fez essa contribuição de 5 reais. Por isso que apareceu esse 5 aí no cantinho, né? E aí quem gosta do nosso trabalho, acha que é superlegal, quiser doar aí uma contribuição, conta aqui o que não falta, tá? Então, tudo bem, a gente aceita, né? Se você acha legal nossos vídeos, nosso trabalho, é uma das formas de reconhecer. Vocês já reconhecem comentando, assistindo, compartilhando, e a gente agradece muito por isso. Isso, legal. É, tem até um... Tem aí na tela agora, aqui de baixo, tem esse botãozinho com cifrão, né? Só clicar ali e você faz a contribuição que você quiser, vai aparecer aqui na tela, né? Apareceu o nome. Mas precisa... E também aparecem os inscritos aqui, ó, em cima de mim, ó. Aparece... Quem está se inscrevendo no canal na hora ali, já aparece aqui em cima. Mas não é chegar, clicar e doou, né? Tem que ter um preparo anterior, como é que tem que ser? É, pagamento pelo Google Play, tem o cartão de crédito cadastrado lá. Tá. E manda ver. É isso aí, pessoal. Continuando. Então, é isso, né? As bikes estão agora com essas opções de rodas, né? De tudo quanto é tamanho. Fora aqueles que acabam trocando. Tem uma 26, põe roda maior. Tem uma 29, não está satisfeito, bota roda 27,5. Tem essas loucuras também por aí, essas saladas, né? E a gente, tempos atrás, fez um vídeo muito legal colocando a roda 700 com pneu de road, né? Os 700x23, numa bike aro 26, sem alterar em nada a geometria. Porque colocando a roda da mountain bike com pneu alto e a roda 700 de road com pneu pequeno, eles ficaram da mesma altura. Então, isso não alterou a rodagem da bike, né? Não mudou a proporção, não mudou a altura do central no chão e por aí vai. E ficou uma bike extremamente rápida. Aqui, o João Moura, ele está perguntando... Edu, eu tenho uma bike 26, ele tem 1,65m e quero comprar uma aro 29, né? Ele é mais baixo que eu ainda. A gente já mostrou recentemente que as bikes 29 tem até tamanhos pequenos. Tem uma 15 lá que é bem interessante. Ela até é uma bike que parece bem comprida, né? Porque ela é tão baixa que parece que é muito comprida. Antigamente, você não tinha essa opção, né? As bikes ficavam estranhas com o quadro pequeno, uma 29 de quadro pequeno e ficava super esquisita. Mas hoje eles já acertaram isso. Mas muitos fabricantes, e isso é internacional, recomendam pra certa estatura do ciclista o uso da bike 27,5. Porque esteticamente e também pra não comprometer a forma de pedalar, o desempenho, a bike 27,5, pra uma pessoa que é mais baixa, pode ser melhor que uma 29, por menor que ela seja. Ela acaba sendo ainda meio grande, meio desengonçada pra muita gente. Por isso que a mulherada que costuma ter uma estatura um pouco mais baixa que os homens acabam escolhendo a 27,5 e é uma ótima escolha. Eu, no caso das manobras, né? Que eu tô sempre encaixando uma manobra ou outra, principalmente de bike trial, quando eu saio na 27,5, nossa, eu me divirto, né? Muito boa. Eu uso a 29 e a 27,5 do mesmo tamanho, tamanho M. Mas, né? Tem gosto pra tudo. Tem gente que prefere estar na moda, né? Mesmo fazendo uma força pra caber na bike e quer andar de 29. Tudo bem. Eu acho que é uma opção. Uma coisa é fato. Se você escolher pra ser a sua primeira bike, uma Aro 29, e pegar uma base, cona de entrada, talvez você não estranhe, não ache nada. Você vai achar que qualquer coisa boa ou ruim que acompanhe faz parte, porque você não tá acostumado. Mas se você saiu da 26, já tava com uma Aro 26 boa, com suspensão, grupo bom, e vai pegar uma 29 básica, meu amigo, você vai estranhar pra caramba, vai achar super pesada, porque ela é maior. Então, ela, no grupo básico, é super pesada. Isso aí não tem o que fazer. Então, é isso, né? Elas, no tamanho M, uma 29 de entrada, pesa 16, 17 quilos. E você consegue, numa 29 mexida, baixar o peso até pra 9 quilos, né? Aquela minha, que é toda de carbono, roda, garfo, tudo, pesa 9 quilos. Mas, dependendo do grupo, você encontra até full suspension de 9 quilos, né? Então, depende do bolso de cada um. É legal. Posso colocar uma pergunta? Manda ver. É uma pergunta até curiosa, porque é o contrário do que o pessoal tenta fazer. O Paulo Guilherme, ele tá perguntando o que você acha de colocar aro 26 numa bike aro 29? Eu acho que o Paulo já fez essa pergunta em um dos vídeos, né? Parece que eu já vi essa pergunta, eu tenho quase certeza que é do Paulo. Valeu, Paulo. Você tá lá e tá aqui, né? Valeu, obrigado. Isso é muito curioso e eu não entendo quais seriam os motivos pra fazer uma coisa dessa. Mas, a diferença é muito grande, né? Você tem uma diferença em polegadas aí muito grande. Eu acho que a bike vai ficar super baixa, vai bater a pé de vela no chão em alguns momentos, em curvas que antes você podia fazer pedalando e agora não vai poder fazer mais, porque a bike vai abaixar muito a altura. Então, eu acho que são 3 polegadas, né? De diferença, 7 centímetros e meio aproximadamente. Então, eu acho que vai abaixar demais. Mas, eu não sei qual é a sua pretensão, né? O que você quer fazer. Tá tentando fazer uma bike rebaixada, é isso? Então, o Nuno Alves, lá de Portugal, ele tá perguntando, ó, eu tenho um... falei, o tamanho do quadro é igual nos aros 26, 27,5 e 29? Era pra ser, mas eu acho que não. Por exemplo, o meu tamanho pra bike 29 é o 19. Tudo bem que eu uso o 17, porque eu gosto dessa característica, né, da bike curta, menorzinha, mais na mão, mas eu tenho uma altura que dá pra usar as duas, desde que faça o bike fit. Então, eu uso a tamanho M, com o banco bem alto, a large, seria com o banco um pouco mais baixo, mas eu consigo usar as duas. Agora, quando eu usava a bike 26, era tamanho 20, cheguei a usar 21 e na 29 é 19, no máximo, já é enorme. Então, eu acho que tem mesmo essa diferença. As bikes 26, parece que a numeração era um pouquinho maior, né, quando a gente passa pra uma 29 ou pra uma 27,5, a gente repensa a coisa e pega um número menor pra ter mais conforto e mais agilidade, pra não ser muito caminhão, né. É, legal. Bom, tem mais uma pergunta, vou passar pra você. Quem é? Nossa, essa tela é muito pequenininha. Aumenta isso. Preciso de um iPad maior. Aqui, ó, o Breno, o Breno Campos. Qual a diferença da 26 pra 29 na subida? Nas subidas. É, a diferença na subida, ela é bem emblemática, né, mas a diferença é no geral, né. Principalmente quando tem distância envolvida, você vê que a 29 vai rendendo, vai rendendo, vai indo, vai indo, vai indo, e você sobra, né, cada vez mais. Contudo, os aros um pouco menores tem uma certa facilidade na subida. Se a 29 for muito básica, pesadona na subida, vai ser difícil, né. Básica que eu digo, assim, com 21, 24 marchas, né, não tem muitas marchas, então você tem que fazer muitas trocas, né, a distância de uma marcha na outra é muito grande, enfim. Mas eu acho que o pior momento seria mesmo num circuito mais longo, no estradão, na subida, a 26 até que vai bem. Mas se a 29 for dessas modernas, bem leves, ela vai andar bem, vai andar melhor que a 26 até na subida. Mas essa é a tarefa da 27,5. A 27,5 é uma bike que tem um tamanho de roda exato ali, que ficou entre o 26 e o 29, então não é muito pesado, mas já rende mais, ela já tem um pouco a mais que a 26. Então, eu acho que bike, se tivesse uma prova de uphill para fazer, eu escolheria uma 27,5. Boa. Vamos lá, outra perguntinha. Isso aí, foi o Miguel, Miguel Henrique. É, realmente, a tela é muito pequena. Aqui, Oi Edu, eu sou do Piauí, eu tenho 1,80 de altura, magro, deve ser bem filé de borboleta também. É, nóis. Chassi de frango. Mesma altura e magreza. Gostaria de saber se seria melhor uma aro 29 para mim. Parabéns pelo profissionalismo. Eu acho que pela altura, sim, né? Porque quando a gente vê um cara muito alto, 1,80, 1,90, andando numa aro 26, é estranho, né? Parece que você está andando de aro 20, porque proporcionalmente fica esquisito e a aro 26 é uma bike mais quadrada, assim, mais estranha, né? Então, pela sua altura, eu acho que a 29 cai muito bem. E se for para andar na cidade, trilhas mais abertas, vai com o tamanho 19 que eu acho que você vai se dar bem. Ah, legal. perguntaram também da 27,5 para a 29 é pouca diferença, né? E o que que isso faz de diferença na trilha? De verdade, assim, né? Você tem a facilidade, porque você faz as manobras, você tem um pouco mais... Eu acho que a diferença que todo mundo sente de imediato quando você tem aro 26 e passa para a 29 é ignorar completamente a buraqueira, né? A gente até fez um vídeo na aro 29 se você só sair do cilinho e ficar um pouquinho para trás você pode bater numa guia de frente que a bike sobe numa boa nem dá aquela cacetada não tem aquela de virar para frente como pode acontecer numa aro 26 então a roda grande ela não se encaixa fácil em qualquer buraquinho tem que ser uma cratera então você sente um pouco mais de conforto na trilha porque ela dá uma ignorada geral tanto é que esse tipo de bike é uma coisa que não dá para fazer com a 26 é andar com garfo rígido na trilha já a 29 dá porque a roda é tão grande ela já absorve tanto você pode usar calibragem um pouco mais baixa dispensa até suspensão aquela minha para trilha pesada é secona sem suspensão nenhuma calibragem baixa eu uso 23 PSI na frente 26 atrás com tubeless então é um pneu que você pode usar bem murcho e fica com uma suspensão de curso curto na frente e atrás com uma bike bem interessante o Marcelo Rezende põe ali na câmera por favor mostra pra mim aqui o Genival filma aqui desculpa Marcelo aqui coincidiu responde aí capivara a gente zoa todo mundo no caso da bike para lazer a 26 seria melhor mesmo porque talvez não sinta tanta essa diferença a coisa é capaz de achar a bike boa com preço bom se você não vai fazer prova não vai fazer passeio trilha passeio rápido que está todo mundo de 29 você pode comprar uma 26 e nova ou usada você acha bikes 26 com preço maravilhoso com grupos top grupo elevado e com esse mesmo dinheiro você compra uma basicona de entrada uma 29 pesadona de entrada então é gosto pessoal de cada um você pode ter uma bike com uma suspensão cara uma suspensão boa um grupo muito bom de 27 marchas ou até 30 sei lá e com esse dinheiro você compra também um aro 29 com 21 marchas com 24 marchas no máximo acontece muito isso usado então tem aos montes você vai nas lojas que vendem bike aceita a sua bike como parte do pagamento nossa tem cada 26 maravilhosa full suspensão então vale a pena dar uma olhada nisso antes de sair fechando o negócio isso boa sai dessa bancada ah tá tão confortável não tem banco aqui é verdade a gente precisa colocar já falaram também pra gente colocar umas banquete eu saio mas eu fico encostado aqui é não tudo bem é cadê o que que é aqui quem que tá perguntando tem um cisco aqui que tá me incomodando tá pra falar a verdade aqui olha o zumbi zumbi game como dá pra saber qual bike escolher né 26 27,5 ou 29 manda um salve pro Rio Grande do Sul valeu Rio Grande do Sul um grande abraço aí o pessoal que nos acompanha pra escolher você faz exatamente tudo isso que eu falei desde o início essas informações que eu dei já servem de parâmetro né dependendo do que você vai fazer se você vai usar como transporte uma trilha ocasional gosta de pedalar na terra ou tem um passeio sério né um grupo de pedal noturno aí que o pessoal manda ver tudo com aro 29 aí você considera que você vai sobrar né se comprar uma 26 se participar com aro 26 campeonato então nem se fala né já tem 5 anos ou mais que eu não vejo nenhuma 26 nem com moleque de 13 anos de idade então nas provas já ficou bem claro o domínio da 29 e algumas 27,5 porque no Brasil é uma bike que não pegou muito Edu estão perguntando aqui eu perdi a pergunta ai caramba eu não lembro quem foi mas perguntaram se vale a pena investir numa 27,5 ou numa 29 pra Downhill então as bikes de Downhill já são 27,5 né hoje em dia elas já são já usam pneuzão monstro existem outras opções de bikes legais com mais conforto que você pode usar não é muito o foco dessa nossa live mas você tem tanto a 27,5 quanto a 29 com a medida plus então você tem a 27,5 é 650B plus que usa um pneu 2.8 e existem os modelos 3.0 então o pneu é quase uma fat bike e apesar do tamanho ele tem uma rolagem excepcional é muito bom rende muito não segura a bike não fica aquela bike empatada pesadona também com esses pneus caros e leves de hoje você tem essa opção então fica também essa questão aí de encontrar uma bike plus mais que são esses pneus gigantes 2.8 e em diante olha uma curiosidade aqui o Clayton Barbosa quando vier pra Recife eu te dou dois bancos eu sou marceneiro pensei que era bancário ah é o banco pra pôr aqui é é isso aí boa então vamos fazer uma visita aí vai mandando aos poucos pelo correio porque agora estão cobrando excesso de bagagem pra qualquer coisa então tá complicado viajar de avião tem que ir pelado sem nada comprar tudo lá no local vamos lá qual a diferença entre a 700 e 29 aro 700 e aro 29 essa é uma pergunta costumeira não tem diferença nenhuma na verdade o 700 pra híbrida não de híbrida também deve ser a largura de mountain bike mas o 700 que roda na road bike com pneus bem finos 700 por 23 700 por 25 a diferença deste aro pro aro da mountain bike é apenas a largura o da mountain bike é um pouco mais largo então o aro pra road bike é bem estreitinho tem entre 13 e 15 milímetros de mountain bike tem 19 de largura em diante então essa é a única diferença por isso que naquela minha urbana vermelha que era uma mountain bike eu coloquei a roda da 29 mas com pneu fininho ficou uma bike super legal estou usando nela o 700 por 32 que é um pneu misto que ele tanto roda rápido mas também tem boa aderência em curva dá pra pegar uma estrada de terra numa boa mas os aro são da mesma altura então é tranquilo você pode fazer a troca de um pra outro pode pegar a roda da road e colocar na 29 pra andar na cidade que funciona numa boa e fica tudo proporcional isso tem uma pergunta aqui do está difícil para ler o nome do povo aqui do Aleph Aleph aí Edu e qual a diferença de velocidade entre essas rodagens ou o aro influencia nisso então com relação acho que até relação mesmo de marchas não só o aro é difícil responder essa pergunta com exatidão porque tem mais uma coisa aí que implica que é o pneu o tipo de pneu o tamanho do pneu porque o que conta e é assim que o ciclocomputador funciona é a rodagem externa então é o maior diâmetro que você tem que é o pneu tocando no chão e tem 500 mil tamanhos então a bike com a mesma relação pode ter mais arrancada e menos final de acordo com o tamanho desse pneu por isso que normalmente o pessoal que vai andar na cidade tira o pneu de cravo que é pesado o próprio cravo trepida e tem muito mais arrasto e coloca um pneu mais fino que apoia um pouco menos no chão que deixa a bike mais livre estou perguntando a calibragem para aro 29 para rodar na cidade então a gente fez um vídeo recente sobre isso é difícil falar usa X usa Y porque isso tem a ver com a sua forma de pedalar o tipo de pneu e o seu peso peso e altura vai gerar calibragens diferentes se eu sou magro assim chassi de frango eu uso uma calibragem bem baixa 23 na frente 26 atrás PSI e para uma pessoa pesadona vai bater o aro no chão então é difícil atribuir um número sem te conhecer sem ver como é que você anda e na matéria que a gente fez dá uma procurada aí no canal é bem interessante tem muitos fatores que alteram o quanto você põe de ar no pneu o desenho do pneu tipo a construção dele a sua forma de pilotar de conduzir a bike se você é arrojado ou não se está usando na cidade ou na terra então vale a pena você voltar aí assistir aquele vídeo que ele explica mais do que eu te explicaria aqui ao vivo o Sidney está perguntando se ele pode montar uma road bike com um quadro de mountain bike aro 26 por exemplo é não está aqui de aro 26 é a gente fez isso até ia deixar a bike aqui acabou faltando espaço eu deixei para lá mas a gente fez isso colocando as rodas de uma road numa 26 e claro como era freio v-brake eu tive que mudar o pino de freio do v-brake de posição porque senão não alcança mas quando a bike tem freio a disco você pode brincar com esses tamanhos de rodas que não vai faltar freio porque o disco está lá sempre na mesma posição dá para fazer embora tem gente que anda em pelotão na marginal com uma mountain bike completamente pelada com roda de road mas com guidão de mountain bike mesmo e os caras andam junto com as road mas existe uma diferença na geometria e na leveza também na road é mais compacta ela é mais leve e ela é uma bike muito forte para você esprintar sem torcer muito o quadro tem lá suas diferenças dá para fazer isso na 26 mas como uma híbrida vale a pena você deixar ela com cara de mountain bike mesmo com guidão e avanço de mountain bike porque é uma transformação completa inclusive o guidão de uma road acho que a geometria ia se perder muito porque ele é um guidão que fica mais para frente então você tem que usar um avanço muito mais longo enfim tem uma série de mudanças que não sei se seria uma boa fazer nesse caso se você quiser uma road fiel é melhor montar uma mesmo mesmo que você monte aos poucos mas a adaptação pode ser feita sem descaracterizar completamente a mountain bike mas ela já vai ficar muito rápida tem gente que coloca até pé de vela de road com o volantão 50 53 e anda legal posso botar mais uma pergunta aí pode então agradecer o pessoal que está se inscrevendo a quem está acompanhando a gente na live e não é inscrito por favor se inscreva escreva que vai aparecer o nominho aqui em cima chique é isso aí é o Luan ele está perguntando no XCO qual desenvolve mais a 26 27,5 ou a 29 apesar de que o XCM que é uma prova mais longa M de maratona acaba exigindo mesmo definitivamente a bike 29 no XC de provas curtas no short track dá até para arriscar ir de 26 porque é uma prova curta e na curta distância a diferença da 29 para a 26 não vai ser enorme vai ser grande mas não é enorme é claro que você pegar esses ponteiros do mountain bike e der uma 26 ou uma 29 para ele andar vai ter uma diferença de tempo e ele vai andar bem nas duas mas a 29 claro rende mais em uma prova curta a 27,5 seria perfeita mas como não dá para ter três bikes de tamanho diferente de acordo com o tamanho da prova então a gente pega a 29 para tudo eu sempre fui muito resistente eu já andei com vários modelos de bike 27,5 gostando muito de todas elas mesmo as mais básicas depois de um certo tempo eu mexo nela e já não fica básica mais e eu sempre defendi com unhas e dentes mas eu acabei me rendendo um pouco aos encantos da Aro 29 que numa versão bem apimentada uma bike bem mexida ela é realmente bem divertida e como eu uso o quadro um pouco pequeno para a minha altura meio que no limite então eu me sinto bem à vontade eu faço as manobras que eu fazia na 26 que eu faço até na 29 da 27,5 mas claro a 27,5 leva uma ligeira vantagem e ficou mais similar ao que eu fazia com a Aro 26 quando a gente andava de 26 uma pergunta a gente está falando de tamanho de roda mas é uma pergunta pertinente aqui do Paulo Bike boa noite qual o tamanho de guidão usar numa Aro 29 valeu Paulo obrigado por acompanhar sempre vejo que você está presente lá em todos os vídeos agradeço o guidão enorme como a gente tem visto agora ele é uma coisa mesmo das Bikes 29 antes não tinha assim a gente até tem aqui queria pedir para o Lucas mostrar uma 26 básica 27,5 e uma 29 aqui no canto eu vou até pegar a trena porque essa essa aqui está com essa 26 está com guidão bem de 26 mesmo é um guidão 63 cm 63 está aqui olha a diferença do guidão da 27,5 já é sei lá uns 8 cm maior porque é o mesmo guidão da 29 o que acontece é o seguinte quando você tem uma roda maior você precisa de um guidão maior para você dominar porque se não se a roda entra numa erosão ou pega numa raiz você está com um guidãozinho nossa aquilo vira na hora você ainda enfia o guidão na barriga você não tem domínio porque quanto maior a alavanca menor o esforço aqui você faria muita força numa fixa aqui na cidade você faz força para controlar aquele guidãozinho no mountain bike você está com o braço mais aberto e quanto mais aberto claro dentro de um limite você não vai ficar assim o cara que tem uns bracinhos curtos um guidão desse que a gente usa para trial praticamente encosta o queixo no avanço mas você precisa na 29 de um guidão maior para você ter domínio não a bike te dominar senão o guidão pega em qualquer coisa desculpa o pneu pega em qualquer coisa e já vira o guidão com essa alavanca maior você consegue deixar o braço firme e dar aquela pancada mas não chega a tomar o seu comando da bicicleta então por isso que eles vieram com esse essa foi mais uma inovação mais uma melhoria que não saiu imediatamente na área 29 mas depois eles viram que era necessário ter essa alavanca a mais porque a roda é grande então a roda gera muita alavanca olha o Danilo aqui mandando os parabéns para toda a equipe de pedaleria valeu Danilo tem as 150 pessoas atrás aqui do Lucas é que trabalham aqui tem a redação igual o Jornal Nacional é isso tem aquele monte de gente igualzinho a gente não mostra porque não não tem necessidade não tem necessidade parabéns toda a equipe da pedaleria Edu eu tenho uma bike que era o 26 é possível trocar os aros para 27,5? é a gente fez um vídeo sobre isso já faz tempo nós somos contra esse tipo de adaptação eu acho que essa adaptação descaracteriza muito a bicicleta a geometria original muita gente faz até comentário não mas eu fiz e gostei é a melhor coisa do mundo tal cada um tem sua opinião o fato é que demorou anos para a Aro 26 chegar onde ela chegou com a geometria apurada tudo certinho então você tem uma distância do central até o chão você tem uma distância entre eixos você tem uma distância da roda dianteira no central você tem um tamanho específico de traseira e não só considerando do central até o eixo traseiro mas a metade disso que é onde o pneu está tocando no chão e tudo isso muda completamente quando você faz esse tipo de adaptação eu nem estou falando ainda no ponto que você precisa ver se vai caber o pneu aquela coisa porque esse tipo de montagem não é todo quadro que permite tem uns que é enorme é super largo a ponte ligando os stays aqui em cima é muito longe é afastado nem tem então você consegue fazer esse tipo de coisa mas em alguns quadros o pneu vai ficar lambendo no stay lá perto do central se pegar um pouquinho de lama já vai ficar travando o pneu vai ficar muito perto do arco de ligação da suspensão quando encolher no curso todo pode pegar então tem tudo isso para ver eu não gosto desse tipo de coisa aquela adaptação que a gente fez de colocar a roda de road bike na 26 como eu falei não alterou a bicicleta em nada porque as duas rodas ficaram exatamente na mesma altura o ganho ali é do pouco atrito a bike ficou muito rápida mas esse tipo de montagem só o freio que teve que se fosse frear disco não estava fazendo nada mas esse tipo de adaptação ele muda a característica da bicicleta não vou dizer que muda para melhor para pior porque eu não fiz esse tipo de teste mas muda a geometria com certeza uma geometria já estudada há anos tem uma pergunta que muita gente está fazendo não é bem uma pergunta pedindo mais a sua opinião como o Dirceu aqui o Dirceu Moreira derruba a minha coleção erros ao vivo estragou desalinhei a coisa sei o que aconteceu o toque então está ele está perguntando se você acha que aro 26 vai acabar estou um monte de gente perguntando isso eu acho que não ainda é a bicicleta mais barata ainda é a mountain bike mais barata acho que ela ainda vai durar um bom tempo mas claro a grande tendência é você nunca mais ver uma 26 top super legal só as básicas então é uma coisa que elas vão desaparecendo mesmo com o passar dos anos e de repente você vai ver só aquelas baratinhas que vendem no supermercado que vende a mais simples de todas aquelas os modelos legais ficam só na 27,5 e nas 29 até perguntaram se bike barata é boa dependendo do que você vai fazer com a bike se você usa para andar na cidade seu rolê por aí é só como transporte é 26 mesmo uma barata é claro que as bikes muito baratinhas elas tem peças de qualidade questionável então é uma bike que acaba dando muita manutenção então vai ficar muitos dias parado em oficina arrumando porque os cubos dão folga o central dá folga o pé de vela é de ferro encapado de plástico a caixa de direção é simples ela nem é headset é garfo com rosca não é oversize é standard aquela que que a mesa tem pescoço vai dentro do garfo então é um negócio que você dá uma pancada desalinha tem tudo isso o canote é um canote simples com castanha não é esse canote com mesinha que você ajusta o banco fácil com uma chave Allen é mais pesado uma coisa leva a outra são muitos detalhes negativos que acabam deixando essa bike de entrada bem fraquinha principalmente na mão da molecada que ganha uma bike já quer sair arrebentando pulando rampa dura 3 dias a bicicleta legal vou botar mais uma pergunta aqui deixa eu só selecionar vamos lá é do Marcel é curiosa até a pergunta dele porque a vida de ciclista se inscreveu obrigado aí Marcel Marques uma câmara de ar aro 700 serve para uma monta bike aro 29 só por causa de uma emergência serve só se você tiver com o pneu da road bike se tiver com o pneu da mountain bike não imagina a câmera é uma porcariazinha uma coisinha fina para você encher até ela completar todo essa dimensão interna do pneu da mountain bike é que não vai dar para ver mas acho que ela fica até transparente de tanto que está inflada então a parede fica super fina e assim por diante muita gente que coloca outro tipo de pneu na 29 faz essas perguntas mas ao contrário ele quer saber se a câmera grande da mountain bike 29 serve num pneu urbano mais fininho servir serve mas para você colocar tudo aquilo para dentro ela vai ficar tão trançada enrolada que ela vai ela vai ser inflada dobrada então algumas partes vão ficar com aquele vinco isso nas quinas da câmera quando ela se dobra o desgaste é muito grande então em pouco tempo ela pode furar e ao contrário também não dá existe um certo limite se você tem por exemplo um 700 por 38 já que é uma medida híbrida um pouco maior você na emergência infla esse pneu para encher um pneu 2.10 2.2 de mountain bike você vai conseguir a parede vai ficar fina mas nem tanto agora o de road não o de road é extremamente fino pequeno então não vai longe não pode ser que até você consiga inflar o pneu mas vai durar pouco talvez fure no mesmo dia olha o Flávio Serafine que mandou bem na explicação das bikes baratinhas é a realidade é a verdade é eu não falo isso para desmerecer ninguém mesmo porque cada um sabe do seu bolso às vezes é a bike que o cara pode comprar não dá para comprar uma melhor ou é um presente enfim ou não conhecia mesmo acabou comprando por impulso mas depois se você começar a tomar gosto você vai ver que a bike vai quebrar 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 desregular e você vai ter que melhorar isso não adianta ficar fazendo upgrade tentando melhorar uma base que você vai gastar muito mais do que comprar uma nova então é passar para frente ou dar para alguém que precisa e parte para uma nova o Nicolas aqui na bike aro 29 é melhor uma suspensão com molas de entrada molas de entrada ficou esquisito ou um garfo rígido depende do que você vai fazer com a bike segundo o nosso especialista em suspensões o Paulo ele já falou que suspensões com mola não são suspensão é um molejo porque aquilo é tomar lá da cá não tem o movimento de amortecimento propriamente dito o que o amortecedor do carro faz ele recebe aquele impacto forte ele encolhe e ele volta mais devagar então você tem a retenção do movimento porque se não tem isso fica só vai e vem vai e vem vai batendo pulando e pulando então é um movimento que não termina nunca igual quando a gente vê um carro andando na nossa frente com o amortecedor estragado você vê que a roda pula o tempo todo você vê um carro com a roda pulando que esquisito o princípio é o mesmo a suspensão cara hidráulica calibrável você consegue ajustar de acordo com o peso do atleta você consegue controlar a velocidade de mergulho que ela é encolhendo e a velocidade de retorno que ela é esticando você tem todo esse ajuste para fazer por isso que elas são caras elas são muito sofisticadas e se for para usar na cidade ou trilha leve eu prefiro um garfo rígido do que uma suspensão baratinha que é só pesada e não funciona mesmo porque uma suspensão boa para 29 está em torno de uns 600 uns 700 o peso e uma suspensão de mola pesa tudo 2,8 kg e por aí vai então já é uma diferença de peso muito grande se além de tudo funciona mal não vale a pena é só estética muitas delas são só visual é só para aparecer uma suspensão a funcionalidade mesmo não tem não tem mas isso é culpa do mercado a modinha tem que ter suspensão então se tem que ter suspensão em uma bicicleta barata a suspensão tem que ser barata não vai funcionar exato olha o Paulo Godoy vale a pena uma bike 29 de carbono em relação a uma de alumínio quanto ao investimento é é bom aí Paulo tem tem vários pontos vamos quebrar isso aí em várias coisas uma existe bike de carbono de tudo que é preço e de tudo que é qualidade tem bike pirata aí que chega a ser mais leve que é original então segredo não tem mistério que revele porque ela é mais leve mas claro com certeza não vai ser tão forte quanto a original por outro lado existem bikes de alumínio super light que pesam igual ou até menos que as bikes de carbono a bike de carbono em alguns pontos ela tem que ser mais reforçada mais grossa paredes maiores que a de alumínio você vê uma bike de alumínio na região do central vem um tubo e solda em outro tubo a de carbono não é uma peça carenada larga comprida porque precisou ser assim ela precisa ser mais forte então muitos quadros por aí que tem de carbono seguindo sentido contrário que eu falei aqui no começo são até mais pesadas que a de alumínio de acordo com a marca com o modelo mas depende se é pra estar no grito da moda de carbono é maravilhosa é linda todo mundo gosta é chique pra caramba é super bonita enfim mas se for colocar na balança o preço e o benefício que vai ter nisso pode ser que você escolha de alumínio e tem quadros maravilhosos com tubos hidroformados que lembram muito às vezes só quando você chega perto dá pra saber se é de alumínio ou de carbono porque elas já estão muito parecidas no visual até vale lembrar na hora da pessoa antes de comprar de escolher ela tem que experimentar o Kleber já falou isso em um vídeo que ele fez aqui com a gente vai, experimenta do amigo experimenta na loja antes de comprar e tal bastante mesmo porque depois você se arrepende aí tá com um mico ali na mão que a gente já viu gente com um metro e meio de altura lá com a 29 tamanho 19 com o banco baixinho tipo uhul uau mas o cara tá se destruindo eu acho que os ciclistas mais experientes que já trocaram várias bikes já tiveram muitas 26 agora estão nas 29 esse tipo de consumidor pode comprar pela internet porque ele já sabe o que ele precisa ele já conhece agora pra comprar a primeira bike a sua primeira compra já sei pela internet pode ser que você arrependa na hora que você tira da caixa e fala meu Deus parecia tão grande na foto ou então parecia pequena e agora então essa coisa de experimentar é muito válida que o Fê falou você pode até comprar pela internet mas vai na loja olha se informa experimenta experimenta dos amigos depois que você tiver certeza absoluta você pode comprar online não tem problema e assista nossos vídeos na hora de montar que tem todas as dicas e soluções vai dar pra montar sozinho isso aí R Lima Edu eu tenho 1,80 95 quilos e ele pedala uma Aro 26 ele quer mudar por questões físicas daí é o cara grande daí a dúvida Aro 27,5 29 é uma Fat Bike que já compensa no Brasil fala de Fat Bike Edu nossa é Fat Bike é um baú Sergipe é um baú é em Sergipe com certeza você vai ter muito lugar pra andar de Fat Bike a gente aqui seria por moda e tem que correr por litoral mas não tem duna litoral aqui de São Paulo é tudo plano enfim a Fat Bike é uma bike interessante mas ela eu acho que não é pra ser a única bike tem que ser mais uma bike você tem que ter essa bike como uma brincadeira como uma coisa muito específica é bem interessante mas nesse caso já serve aquela que eu te falei do pneu Plus que tem na 27,5 e tem na 29 pneu 2,8 que já é muito mais largo é mais largo até que alguns pneus de Downhill então eu acho uma opção interessante mas pela sua altura claro a aro 29 tamanho 19 vai ficar perfeito quem tem 1,90 a 2 metros ela tem que usar uma aro 29 tamanho 21 polegadas que é uma bike já gigante bem maior é isso legal aqui mais uma perguntinha Trap Diamond qual é a diferença entre o aro aero e o aro normal compensa comprar o aro aero nossa é complicado vou comprar o aro aero o aro aero ele é um aro mais pesado e mais forte sem falar na questão aerodinâmica que você só consegue sentir mesmo na estrada no velódromo principalmente se tem um vento lateral um vento contra você consegue notar alguma diferença em aerodinâmica mas a diferença é que um tem o perfil mais quadrado então você vê se cortar uma fatia você vê que o aro tem um perfil mais quadrado e o outro tem um perfil mais pontudo vai muito mais material é um aro muito mais forte mas tem essa questão da beleza e da aerodinâmica que não dá para reconhecer esse benefício em qualquer lugar a diferença basicamente é essa é um aro que não é muito comum nas mountain bikes embora alguns de downhill até tem um corpo maior eles são mais altinhos mas o aro aero é para road bike e para bike de triatlon perguntem perguntem estamos perguntando aqui demais é difícil parem de perguntar está demais estão perguntando quantas bikes você tem aqui quantas bikes você tem 4 e meia 4 bikes e meia contando monociclo é, contando monociclo Edu, desculpa olha, é isso aí que é isso, cara não fala isso Edu, desculpa pela pergunta idiota meu, não tem uma mountain bike aro 26 e ela está equipada com uma caixa de direção antiga ele pode colocar uma caixa headset nela? é a gente sabe que é super difícil encontrar uma caixa headset para garfo standard né standard até outro dia tinha muita road bike né e as bikes baratinhas de supermercado todas são standard mas com um produto bem fraco que dá muita folga a caixa standard na versão a headset é muito legal mas é difícil encontrar você vai ter que comprar isso lá fora pelo correio eu já fiz isso algumas vezes mas você precisa reparar bem que tipo de caixa que vai qual é a medida porque eu estou falando aqui que é standard bike antigo é standard mas tem bike oversize desde a década de 90 as primeiras mountain bikes oversize como é hoje em dia como todas são elas tinham garfos com rosca então com porca contra porca tal é um garfo mais frágil e foi substituído pelo headset que o fato de fazer rosca na espiga você cria pontos para quebrar então você você cria um vinco no metal então numa batida por exemplo você bate no muro pode acontecer de quebrar na região da mesa o avanço quebrar o garfo por conta dessa rosca quando você está usando essa rosca passando está usando no headset então se for uma bike standard você vai ter que comprar a caixa fora aí começa uma outra briga porque garfo também não tem você não acha o garfo headset standard aqui no Brasil então começam aí as dificuldades quando começa a dar muito nó assim é melhor já partir para uma outra bike mais moderna com mais facilidade de encontrar as peças eu já fiz esse tipo de adaptação no passado principalmente porque algumas trial derivada da mountain bike aro 26 que eu montei era standard eu colocava um garfo importado mas já comprava headset eu tinha que comprar caixa headset avanço standard a headset as dificuldades são grandes para achar todo esse material hoje em dia está bem difícil boa então vamos lá o Ismael Silva ele tem 1,66m e qual que é o tamanho correto para quem tem essa estatura para uma aro 29 manda um abraço para a superação bike de Campina Grande Paraíba 1,66m valeu gente pessoal da Paraíba que acompanha a gente é a gente fez a matéria e tem essa tabela com as medidas eu se não me engano está entre a 15 e a 17 pela sua pela sua altura serve uma tamanho 15 com um banco bem alto ou uma 17 com o banco um pouco mais baixo eu acho que uma dessas duas pode te agradar e é claro precisa ver a sua forma de andar onde você vai andar mais se é na cidade se é em trilha mais aberta estradão estrada de terra aí o quadro pode ser um pouco maior se for trilha principalmente técnica escolha o quadro um pouco menor porque você vai ter mais agilidade você vai dominar mais a bike e não ao contrário ela te domina legal olha o Pablo aqui Pablo Ávila eu estou planejando uma viagem pela estrada real no final do ano e gostaria de saber qual a melhor bike para fazer essa viagem era o 26 ou 29 legal Pablo parabéns aí essa viagem é muito bonita e tem que ter sangue nos olhos se prepara e vai é bem longe é bem puxado mas a 29 com certeza é uma bike bem interessante e eu até brincaria com pneu não usaria o maior pneu de mountain bike colocaria um pneu um pouco menor ou 700 por 48 alguma coisa assim para deixar a bike rendendo um pouco mais leva pelo menos um pneu com a borda de quebra para você poder dobrar e colocar na bagagem leva várias câmaras de ar remendo para você não ficar na mão e boa viagem legal é nossa eu perdi aqui cara tinha também não para de passar aí as coisas é está milhão aqui eu até falei pessoal depois não deu para responder todo mundo eu passo lá e respondo depois que eu vi que estamos todos no chat as perguntas eu nunca mais vou achar só se você fizer um comentário quando esse vídeo estiver publicado finalizado eu consigo ver foi mal tranquilo aí podem deixar a pergunta como comentário que daí a gente tenta a gente recebe mais de 900 mensagens todo dia no facebook youtube no blog e aí é difícil responder todas a gente fica bravo mas é tudo uma questão de tempo ou eu saio para procurar pautas legais para fazer vídeos para vocês mostrar buscar material enfim ou fico sentado respondendo e aí não vai ter vídeo para pôr mas o Fê pode me filmar respondendo perguntas é prova qual que é o tamanho de disco de freio ideal para o 29 é a maioria das 29 de xc xcm estão saindo com 180 na frente e 160 atrás é mais que o suficiente funciona super bem pode colocar os dois 180 mas não há necessidade e ó palavra especialista porque eu estou sempre fazendo trial com a bike meu Deus esse esfreio de hoje estão um demônio breca demais então 160 atrás 180 na frente está lindo já fica muito bom esteticamente fica super elegante é eu começo com a bike 26 ou com a bike 29 tem muita pergunta assim também é cai tudo naquela o que você vai fazer com a bike é para transporte é para andar mais na cidade uma trilha de vez em quando aquela coisa rara então e também claro a altura se é um garoto de 13 14 anos perguntando isso 12 anos eu não vou falar 29 que não vai ficar legal vai ficar um caminhão então nesse caso comece com a 26 mas se não é para fazer passeio com a galera fazer competição pode ser uma bike 26 tem bikes 26 bem interessantes ainda no mercado com preço mais baixo com grupo melhor também pediram para falar a diferença do do aro de parede dupla e parede simples porque você já fez até ilustração disso a gente está esperando a vez vamos mandar alguns perfis aqui para a gente o parede simples é é um aro barato que vem em bikes baratas ele não tem nenhum tipo de reforço se você cortar é praticamente isso um C o parede dupla ele tem mais uma camada aqui tem um espaço entre os dois aí depois vai o pneu aqui embaixo então o parede dupla é assim o parede simples é assim o parede dupla como ele forma um perfil tipo um H reforçado tampado em um dos lados ele é muito mais forte então esses aros paredes simples que vem em bike baratinha bateu na guia já desbeça já sai o pneu é fraco para burro então é a primeira coisa para trocar em uma bike se você notou que a roda está estragando toda hora está empenando muito desalinhando quebrando o raio dá uma olhada esvazia o pneu e olha se o aro não é esse aí parede simples que não tem nada a oferecer é muito simples o Paulo do Paulo Santana ele fez uma pergunta curiosa por que o mercado brasileiro de bike não usa o pé de vela 170 para ajudar os ciclistas com baixa estatura só usa um 75 é pelo mesmo motivo que a maioria das suspensões não tem peças de reposição no Brasil e por aí vai o pessoal já acha que é complicado demais trazer muitos itens e aí vende 5 de um 10 do outro então estão sempre fazendo aquela coisa e com as pé de velas também existem opções até menores eu achei curioso a bike da minha sobrinha que é filha do Fernando tem uma pé de vela com duas furações para pedal então ela está usando uma furação mais próxima do central e quando ela crescer um pouquinho já pode mudar o pedal para o outro furo esse tipo de solução você não vê aqui no Brasil porque é aquela coisa o mais simples já satisfaz tudo bem e tal por isso que a 27.5 não pega aqui e a gente não tem um monte de coisas por isso que a bike elétrica pedal assistido custo preço de uma moto e por aí vai mas não vamos transformar nossa live num muro de lamentações é o Brasil a gente tem que conviver com isso e se tiver possibilidade ou alguém puder trazer alguma coisa de fora você já vai ter esse diferencial porque as coisas existem a gente é que não tem vou botar uma pergunta legal aqui do Fábio Ventura boa noite em que o número de raios no ar influencia no desempenho e no rolagem da bike tem relação com o peso do ciclista como saber qual o número ideal um abraço é com a rolagem não estruturalmente hoje em dia com aros bons como a gente tem por aí também não mas é claro os aros de BMX e das beat bikes as cruisers sempre foram 36 furos para ficar um pouco mais leve depois de um tempo passaram a ser 32 furos e hoje você tem rodas de mountain bike com 20 raios com 24 raios essa aqui é uma por exemplo então é claro que quanto menos raios mais espaço entre eles quem segura a bronca é um raio bem tensionado bem esticado e um aro de boa qualidade mas isso de 36 para 32 não tem nenhuma perda a bike é um pouco mais leve 4 raios só mais leve também não alivia para caramba mas já é mais fácil encontrar componente hoje em dia se você quer montar uma roda 36 furos ou você acha só o ar ou acha só o cubo ou não acha nenhum dos dois tem região que não tem é complicado e para downhill por exemplo que precisa de rodas muito fortes para free ride é interessante com 36 que é um pouco mais reforçado e tem modelos específicos para isso mas em questão de desempenho o alívio de peso é insignificante não é aí que você vai conseguir aliviar para caramba você consegue fazer uma roda muito leve trocando todos os raios para raios trefilados que ele é grosso só nas pontas e no meio ele é mais fininho nipple de alumínio cubo de flange pequena e por aí vai pneus super leves de Kevlar então aí você consegue de uma forma mais efetiva aliviar peso mas para desempenho não vai mudar nada para quase todo mundo ele vai conseguir andar tão bem com um quanto com o outro não é por aí tem uma pergunta do Ricardo aí Ricardo Souza vale a pena tubeless para rodar na cidade? existe pneu tubeless urbano também não sei se acha fácil no Brasil existe pneu tubeless até para road bike hoje em dia então eu digo que vale a pena pelo conforto por não furar por ter essa questão de poder usar uma calibragem um pouco mais confortável menos na road que não dá tem que ser mesmo cheião não sei eu te digo o seguinte pegar um pneu caro hoje em dia de mountain bike com cravo que pode rodar com tubeless para andar na cidade não é negócio porque vai gastar muito rápido o pneu tem um composto mais macio e dá dó custa muito caro e desgasta muito rápido são pneus feitos para usar na terra mas se você encontrar um pneu urbano tubeless vale a pena sim que é um conforto que você vai ter de calibragem e também de não furar a última pergunta aqui gente porque já uma hora de live depois de umas considerações finais mas o José Nilson ele está pedindo para você falar sobre o peso das bikes a diferença 26, 27, 6 29 o que muda de peso eu acho que varia componentes e tal se for por exemplo as 3 básicas você provavelmente terá uma uma aro 26 de 15 kg por aí uma 27,5 entre 15 e 16 e uma básica 29 de até 17 kg então a comparação da 26 com a 29 como tudo é maior o pneu é maior câmara de ar suspensão é mais longa o quadro é maior enfim com tudo isso aí acaba elevando bem o peso exceto nos modelos top de linha as bikes de corrida que estão extremamente leves e também eram super leves as de corrida aro 26 isso aí não vai mudar é tudo uma questão de o que você vai fazer com a bike e se você pode investir é ótimo quem que não quer andar numa bike leve mesmo que não faça corrida é um prazer é um prazer que você pode ter se você puder se dar esse presente maravilha mas a proporção é mais ou menos essa deve subir um quilo quase um quilo de uma pra outra comparando todas as básicas legal bom é isso aí gente uma hora de live a gente agradece o pessoal continua se inscrevendo aqui muito obrigado eu acho que já deu pra tirar algumas dúvidas do pessoal a gente gostaria de ficar aqui a noite inteira mas não dá eu não trouxe meu travesseirinho meu fofo então eu não posso não posso ficar aqui pra dormir mas obrigado obrigado por acompanharem nossos vídeos e também a live por comentarem compartilharem nossos vídeos e é isso aí mesmo só dessa forma a gente consegue aumentar essa cultura da bicicleta que é super legal eu não sou o dono da verdade em tudo nem em vocês cada um sabe mais coisas específicas do que outras pessoas então é o negócio é a gente compartilhar e se ajudar porque o Brasil já enfrenta tantas dificuldades a gente tem que se ajudar o máximo possível e a gente faz a nossa parte aqui e obrigado por vocês fazerem as suas e participar comentar e acompanhar com a gente valeu isso aí abraço valeu até mais tchau 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 tchau